Olá pessoal, passando aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui os últimos lançamentos mundiais aí da Sonoff. Como vocês sabem, o canal da Elia Cidade tem uma parceria há muitos anos aí com esse fabricante de soluções para domótica e automação aí do lá, automação inteligente aí para edificações, né? E hoje eu queria mostrar três lançamentos da Sonoff. Como a gente tem essa parceria, tudo que é lançado mundialmente aí pela Sonoff, a gente mostra aqui para vocês em primeira mão. Chegou três produtos para a gente agora essa semana e eu queria falar rapidamente sobre esses caras aqui, mas antes eu queria mostrar para vocês aqui tudo que a gente já falou aqui ao longo desses anos. Cada um desses produtos aqui já foram revisados aqui no canal da Elia Cidade, inclusive se você quiser rever esses produtos, todos eles, a gente vai deixar um playlist completo que fala sobre cada um desses caras aqui. Tem um aqui que eu gosto demais, que é esse cara aqui. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma central de alarme. Olha o tamanho só dessa central. Isso aqui é uma central de alarme completa que se conecta aí ao seu smartphone e de qualquer lugar do mundo você pode ter o status aí da proteção, né? Perimetral ou interna da sua casa através de sensores infravermelhos sem fios, como esse cara aqui. Esse aqui é um sensor infravermelho, inclusive ele funciona com duas baterias AA e tem inclusive aqui sistema tamper, né? Que é um sistema de segurança que impede aí a violação do sensor, da tampa do alarme. Caso algum sabotador tente tirar esse cara aqui para fazer uma sabotagem, ele vai disparar imediatamente, independentemente se o alarme está ativado ou não, tá? Uma outra função legal que eu acho nesse cara aqui é que ele tem uma lente de Fresnel, que é a lente dele, que enxerga também a parte de baixo. Então, se por acaso um invasor tentar se aproximar por baixo do sensor para destruir, ele vai perceber antes mesmo que o cara se aproxime, tá? A gente só vê isso em sensores extremamente modernos e caros e esse cara aqui é super barato. Então, esse cara se conecta com esse cara aqui através de radiofrequência, bem como também se conecta com esses sensores magnéticos de aberturas de portas e janelas, tá? Nós já falamos sobre isso aqui no canal. Se você quiser rever, vou deixar aqui. Só para finalizar esse assunto do alarme, vou mostrar aqui para vocês uma central de alarme convencional que pesa 3 quilos. Olha só o tamanho dessa central que faz a mesma coisa que essa e essa aqui ainda não é compacto, tá? Mas voltando aqui, pessoal, eu queria falar aqui sobre os nossos três lançamentos, como é de praxa aqui no nosso canal, a gente apresenta os produtos e num outro momento a gente faz o review propriamente dito. Queria mostrar esses três caras, começando aqui com essa câmera de segurança. É uma câmera de segurança Wi-Fi, é IP e é Wi-Fi e também ela enxerga no escuro. Ela gira 360 graus na horizontal. O acabamento dela é impecável. Estou realmente surpreso com o acabamento, com a injeção, né? O material que foi utilizado aqui, plástico brilhante, de primeiríssima. Ela é pesadinha, não tem rebarbas, realmente foi muito caprichada a confecção. É uma câmera Wi-Fi que se conecta à sua rede de internet, lembrando, suporta apenas redes Wi-Fi de 2.4 GHz. E ela se conecta aí ao seu celular e para isso você precisa apenas tirar uma foto do QR Code para fazer a instalação aí da sua câmera, tá? Outra coisa legal que ela tem também é uma visão noturna aprimorada, baseada em infravermelho. Ela enxerga na total escuridão. O sistema de áudio dela também é muito bom. Ela tem um microfone, tem uma caixa de som bidirecionais, onde de qualquer lugar do mundo você pode se comunicar com a câmera. Você tanto pode abrir o microfone dela e captar ruídos num raio de até 50 metros com muita perfeição. Eu já fiz esse teste e fiquei realmente surpreso com o que ela é capaz de captar. Ela também tem alarmes, tá? Uma alarme, inclusive um som bastante alto, uma alarme, uma sirene de polícia. Quando detecta movimento, ela tem um alarme e ela dispara notificações aí para o seu celular, tá? E você entra aí no cenário e vê tudo que está acontecendo. Gira a câmera, abre o microfone, consegue inclusive se comunicar com o local, né? Que ela tem um microfone bastante alto, inclusive, tá? fantástica, realmente. Como eu falei aqui, ela tem detecção automática de movimento, ela dispara notificações aí, tem o áudio e o principal, pessoal, ela é HD, tá? Uma câmera de 1080p por 30 frames. Fantástica, realmente. Vocês vão se surpreender com ela, tá? Ela tanto funciona com cabo LAN, como também funciona com conexão Wi-Fi, tá? Ela tem entrada para cartão de memória, onde você pode gravar. Ela suporta até 128 GB. Ela tanto grava localmente, como também grava em nuvem, como também grava através do seu celular. Vamos dar um exemplo aqui. De repente, ela detectou um movimento na frente da câmera, ela vai disparar um alarme, né? Um local, uma sirene de polícia. Vai te enviar uma notificação, você vai abrir a câmera e vai iniciar uma gravação ali no modo manual, tá? Você vai tirar fotos, gravar. Mesmo que o cara destrua a câmera, você já salvou a imagem ali no seu celular, tá? A gente vai detalhar isso em outros vídeos. E agora, passando para o segundo lançamento, é esse cara aqui. É um mini dispositivo USB Wi-Fi. O que esse cara faz? Você conecta isso aqui em qualquer dispositivo USB, por exemplo, um carregador de celular, né? E a partir daí, você passa a controlar esse carregador através da rede e de qualquer lugar do mundo. Você pode monitorar a carga do dispositivo, né? Se for um carregador de celular, você pode ligar, desligar, enfim, controlar tudo que esteja plugado nesse USB, tá? Você pode vislumbrar mil e uma aplicação na área de controle, de automação e domótica com esse cara aqui. Ou seja, tem muitos dispositivos hoje que são alimentados por USB, né? 5 volts, 3 amperes. Esse cara aqui, ele deixa passar e você controla tudo isso, ligando, desligando, colocando cronômetros, calendários, enfim, tudo que você quiser imaginar, tá? A gente vai detalhar isso também nos próximos reviews. E por fim, aí, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, tá? Eu queria falar sobre esse cara aqui, que é um dimerizador Wi-Fi. Ele se conecta aí à sua rede Wi-Fi, como eu disse, tudo aí através de QR Code, plug and play, tudo muito fácil. E aí, a partir daí, você passa a dimerizar lâmpadas incandescentes, LEDs dimerizáveis como esse aqui, que também é fabricado pela Sonoff, e também pequenos ventiladores aí, né? De até 300 watts, eu diria que dá para dimerizar, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas de hoje. O canal da Elacidade vai ficando por aqui, mas antes, deixa seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva, seja membro, tá? Marque o sininho aí para receber as notificações. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Elacidade. Tchau, pessoal! Fantástico essa câmera, cara. Amei essa câmera. A qualidade é digna de um produto de alto nível mesmo, tá? Gostei demais. Fantástico!